Fala galera, beleza? Ralphs aqui trazendo para vocês mais um vídeo e olha o que nós temos aqui! Season 2 de Fall Guys, finalmente lançou, vai lá, baixa lá o update, acho que é 600 MB, baixa e joga. E eu já fiquei triste, cara, já fiquei triste. Olha o lado esquerdo ali, tá temporada 1 ainda. Progresso da temporada, não sei porquê. E o nome ainda está bugado para quem joga no PC. Porém, as novidades são seguintes, cara. Logo na tela inicial aqui, a gente tem agora uma seleção de shows que a gente pode jogar, modos de jogos diferentes ou de show principal. É o padrão do Fall Guys, né? Cada round vem uma coisa aleatória para você poder jogar, né? Uma prova diferente. E provas de obstáculos é uma prova de cada obstáculo, obviamente, mais difícil do que o outro em cada etapa que você avança. E se você quiser, você pode jogar o modo show principal, que é o clássico, né? Ele já te dá a opção de agilizar um pouquinho aqui. Indo para a direita, agora a gente tem a interface, que é o que a gente pode mudar o nosso título, né? Do nosso jogador. A gente vai poder mudar ali também aquele bannerzinho que fica nosso nome. Então, isso é legal, cara. Isso é uma customização bem da hora mesmo. Aqui, na direita aqui, a gente tem a nova Season, né? Que está bugado. Não sei porquê ele está pegando a Season 1 ainda. Mas, enfim, eu espero que eu esteja falando besteira e ele já tenho avisado sobre isso, tá? Mas é estranho. E na loja, a gente tem as coisas novas. Então, você já pode comprar aí a sua duquesa, que é o que eu vou fazer agora, meu amigo. Já equipei aqui. Vamos equipar aqui também. Olha lá, ó. Beleza, delicinha. Estamos equipados aí já para a nova Season. A gente pode comprar isso de borboleta. Eu vou comprar também só para ser diferenciado. Ai, eu não equipei, cara. Aí, pronto. Agora eu sou diferenciado. E cota de malha, se você quiser comprar uma roupa muito louca aí. Beleza. E para a direita aqui, a gente tem os menus. Normal, não tem nada de diferente aí. É, tem nada. Mesma coisa. Então, o que falta agora, meus amigos? O que falta? É a gente jogar. Roda o play aí, rapaz. Beleza, rapaziadinha. Vamos lá com a nossa roupinha fofa. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui logo de cara. Ó, já estou falando para vocês. Sem zoeira, tá? É a minha primeira partida da Season. Eu não sei se a gente vai ganhar de primeira. Vamos ver se a gente ganha. Eu acho que não ganha, cara. Eu acho que a gente não ganha. Pum, sai daí, bagulho. Meu Deus do céu, cara. Ai, ferrou. Aqui já ferrou, velho. Vamos ver se a gente consegue passar. Acho muito difícil a gente sair na frente, viu? Ai, ai, ai. Isso é desgumitado ali, pô. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Sai, dinossaurinho. Sai, sai porque eu sou o cara já do Season. Vai, 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 vai. Beleza. No meio, no meio, no meio, no meio. Não era no meio. Nossa. Ô, louco. Tá vendo? Os últimos serão os primeiros. Primeiro. Ih, fui segundo. Mas tá valendo, tá valendo. Vamos pra próxima. Guerra dos ovos, galera. Mapa novo. RT para pegar os ovos. Olha só a prova da ponte que eu tinha falado no vídeo que eu tô citando aí no card. Você pode assistir se te interessar. Embora já lançou a temporada. Mas assiste lá porque é legal. Vamos ver como que é essa prova nova aqui, cara. Meu, tomara que eu já não perca, né? Porque não é possível. Bom, a gente tem que pegar os ovos. Vamos lá. Sai, 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 sai. Gente, tosca. Vai, boa. Que que é isso? A ponte levanta. Falei pra vocês que a ponte levantava. Mano, eu sabia, cara. Eu sabia. E agora? Como que faz pra lá de novo? Ih, eu não sei, galera. Aqui um ovo perdido no meio do caminho. Pega aí, vermelho. Ai, ali no chão. Ali no chão. Ali no chão, rapaz. Pega, pega, pega. Ah, mano. O vermelho já vai perder, velho. O time zoado da preula, viu? O time zoado da preula, meu Deus. Vamos lá. Aqui, ó. Já vou pegar o vermelhinho aqui. Nossa, a gente tá perdendo muito os ovos. Beleza. Passou. Quê? Como assim? Oh, my God. Peraí, peraí. Vai, sobe aqui. Ixi, mano. Meu time aqui não vai não, hein, gente. Aqui ficou triste a situação pra ele. Olha lá, ó. Meu Deus do céu. O time é muito ruim. Muito péssimo. Meu Deus. Eu vou até outra partida aqui. Porque esse aqui eu odiei. Esse aqui foi horrível. Vamos jogar até um modo de jogo novo lá. pra gente ver se é interessante. Credo, time. Oh, vocês nem tentaram vencer. Não, vocês foram péssimos agora, hein. Nossa, mano. O time é muito ruim. Muito ruim. Meu Deus. É. Isso aqui eu fiquei triste. Esse eu fiquei muito triste mesmo. Ah, boa. Pô, acabamos de começar a season, pô. Pelo amor de Deus, hein, time. Pelo amor de Deus. Tem um louradinho aqui. Nossa, tá difícil de roubar agora, viu. Meu Deus. Sai, sai, galinha. Sai. Ah, perdemos. Tá, vamos no modo novo lá. Vamos ver aqui como é que é o modo novo. Beleza, meus amiguinhos favoritinhos. Ó, tamo aí, ó. Tamo aí no novo mapa. Vai, passa aqui. Beleza. Vamos pegar aqui, ó, o próximo. Próximo caminho da luz. É aqui, ó. Ó, sai. Puts, grila, mano. Oh, my God. Pera aí. Pera aí. Ah, meu Deus. Tá difícil, hein. Não é hoje. Pô, não é hoje, velho. Não é hoje. Por quê? Por quê? Ixi, eu tô lá em último, mano. Puts, tô ferrado pra chegar ali. Pera aí. Consegui passar uma galerinha aqui. Já ajuda. Nossa, consegui passar mais uma galerinha. Já ajuda bastante. Vai, vai, jogo. Vai. Eu acredito. Eu acredito. Ai, me empurrei. Acho que eu passei, galera. Acho que eu passei. Vai, vai, vai. Meu Deus. Ai, consegui, caramba. Pum. Meu Deus, que sorte. Partiu, partiu, partiu. Vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 caramba. Pô, eu não peguei mais nenhuma prova da Season Nova. Só peguei uma e eu já perdi. Meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu pegar uma talha aqui. Boa, caramba. Boa. Agora a gente pula. A gente pula de novo. Pula de novo. Beleza. Passa aqui. Vamos pra esquerda. Puts, grila. O que tá acontecendo? Pera aí. Pera aí. Boa. Passando, caramba. Pô, sou muito zica. Beleza. Passa, 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 passa. Beleza. Passamos. Tá no modo Nutella hoje. Tá no modo Nutella. Não tem aqueles obstáculos no meio do caminho. Pra ferrar a nossa life. Beleza. Passamos aqui. Agora a gente vem aqui pelo cantinho. Bang, 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 bang. Puts. Pera aí. Eu vou pegar uma talha aqui, galera. Você vem aqui, ó. Pega aqui. Beleza. Passamos, caramba. Ai, meu Deus do céu, Berg. Beleza. Passa aqui. Beleza. Nossa, eu mitei agora, hein. Eita, bagaça. Beleza. Vamos lá. Passamos aí, Brasil. Passamos. Partiu, meus amigos. Partiu. Vamos lá. Vamos lá. Pega aqui, ó. Vixe. Vixe. Vamos lá. Pela esquerda. Nossa. Sai da fruta aí, mano. Sai porque se ela pega, destrói. Beleza. Beleza. Passamos. Ai, meu Deus. Vamos ver. Beleza. Consegui. Vem, 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 vem. Ai, não. Aqui não, por favor. Ai, ai. Beleza. Ai, não. Não, 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 não. Nossa, que sorte. Pera aí. Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Passa, passa. Não, jogo. Qual é a fruta? Beleza, caramba. Passamos. Nossa. Até que enfim. Mano, eu odeio essa prova. Odeio. Beleza. Vamos lá. A gente já viu uma diferença aqui no piso, hein. Que mexeram nessa prova. Com certeza, velho. Com certeza mexeram aqui. Beleza. Ah, tá mais difícil agora você descobrir o caminho. Eu sabia, mano. Beleza. Vai. Pô. Caí, mano. Caí. Mas, galera, já vou pedir pra você aí. Por favor, se inscreve aí, vai. A sua inscrição aí. Ativa o sininho. Que é bem bacana quando você faz isso. Me ajuda bastante. Bastante mesmo, mano. Vai. Vamos, 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 vamos. Vai com a sua nobre. Vai com a sua nobre. Pega a direita. Vai. Pega a direita, por favor. Direita, direita. Direita. Alguém cai ali. Alguém cai. Ai, é esquerda. É reto agora. Vai. Vai, 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 vai. É no último, é no último. Passa, 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 passa. Não, foi o último. O quê? Eu passei. Ah, sacanagem. Eu tinha passado o jogo. Pelo amor de Deus, mano. Ah, não. Desse jeito não vai. Bem, galera, é isso. Se você gostou, por favor, deixa o seu joinha. Baixa lá, que tá legal. E joguem muito, cara. Valeu, até mais e fui.